Música Você sabia que o Ubuntu pode ser baixado gratuitamente na internet? Você é empreendedor? Escolhe o pacote certo. Escolha software livre. Você sabia que o BR Office é um software livre que substitui o pacote Office da Microsoft? Você sabia que o Telecentro usa o software livre? É sério! Você sabia que o Serpro usa software livre? Você sabia que o Sabiá sabia sobre A? Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Gizliano e estamos aqui no Serpro para uma oficina sobre software livre. E estamos aqui com nós hoje, o Paulo, que ele vai falar um pouco para vocês sobre como está sendo esta oficina. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, boa tarde Gizliano e boa tarde a todos. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu queria falar um pouco sobre o nosso parceiro aqui, o Felipe, que veio fazer essa palestra para a gente. Muito interessante. Um assunto que pouca gente conhece, que é software livre. Muitos de vocês até usam, só que não tem conhecimento de o que é um software livre. Muitos usam Windows, que é pago. Isso aí. Muito bom. Você sabe um pouco sobre software livre? Sim, software livre. São softwares, sistemas operacionais, softwares propriamente ditos, com código aberto, que as pessoas podem alterá-lo, podem repassar para a frente e contribuir para o maior desenvolvimento do software. O que é software assim que você conhece que você indicaria a alguém? O Gimp, que é um aplicativo livre de edição de imagens, que é mais ou menos uma espécie de Photoshop, softwares, com as mesmas funções. Ok. Pessoal, não deixe de conhecer um pouco mais sobre o software livre. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa tarde.